A gente dá certo, olha aí galera, vamos lá! Esse CD aqui ó, um milhão de cópias já vendidas Pode comprar agora meu, olha aí Vira de lado, levanta, leva contigo Eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou Vira de lado, levanta, leva contigo Eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou A gente dá certo A gente dá certo Certo Olha o balé do Marcos, Josiã Emerson, Tânia Vire, Gisele, Gisele e Gonçalves Vira pra lá, vira pra cá Vira pra cima, vira de lá Vira pra cima, vira, 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 vira Vira de lado, levanta, vira, 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 virou Vira de lado, levanta, leva contigo Eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou A gente dá certo A gente dá certo A gente dá certo A gente dá certo Vira pra cá Os novos sucessos de Sandy Júnior Novos sucessos de Sandy Júnior Nova coreografia Fica de fora Corre pra dentro De um lado pro outro Mudando de lado Dentro, fora, de fora Por dentro, vai Vira de lado Levanta, leva contigo Eu quero, levo comigo Menina, vira, 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 virou Vira de lado Levanta, leva contigo Eu quero, levo comigo Menina, vira, vira, virou A gente dá certo A gente dá certo A gente dá certo Eu quero, levo comigo 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 Eu quero, levo, eu quero, levo